Você é morador do sudoeste, hein? Olha o susto! Os bombeiros foram chamados pra apagar aí um incêndio lá na quadra 104. Um apartamento da quadra 104. De acordo com os militares, tinha muita fumaça e alguns focos aí de incêndio em materiais de escritório em um apartamento onde estavam três adultos e três cachorros. Minha nossa, hein? As chamas atingiram uma pequena sacada onde era armazenado esse material. Mesmo com o fogo, né? Podendo ser visto já por pessoas que estavam lá na parte de baixo e outros edifícios, inclusive, e até pelos pedestres, o foco foi percebido pelos próprios moradores quando uma das pessoas acordou sentindo o cheiro de queimado. Graças a Deus, a informação que chega é que ninguém ficou ferido. Parabéns ao Corpo de Bombeiros aí pela ação também chegar lá pra conseguir controlar esse fogo. Rapaz, Bombeiros trabalha muito no DF e trabalha bem demais, hein? Parabéns mesmo.